Estamos aqui com o seu Getúlio Araújo. Seu Getúlio, como o senhor se sente diante dessa conquista, né? Hoje é uma conquista para o senhor? Sim. Fico muito agradecido por ter hoje recebido um documento de perigo e agora posso dizer que é propriedade minha. Quanto tempo o senhor mora lá? Exatamente três. Olha aí. Parabéns. Obrigado.